Olá amigos, hoje mais um vídeo aqui da oficina do Toninho com Arteirinha VIP. Então amigos, e vocês viram que eu postei um vídeo que seria a parte número 2 de como se tornear pratos de madeira sem marcas. O meu notebook já estava com problema no HD e também na tela, o risco preto que seria um vazamento de líquido. Eu postei o número 2 e depois eu ia postar o número 1, para que o 1 ficasse na frente do número 2. Aí o HD pifou de vez, não teve como, eu só consegui postar o vídeo número 2. E não foi postado o vídeo de como se faz o prato, e eu havia gravado todo o trabalho, mas não foi possível. Então agora ainda sobrou madeira, eu vou tornear para vocês um prato menor. Mas que seria o mesmo trabalho, o mesmo processo que se faz num prato grande de madeira, tá bom? Então hoje acompanha esse vídeo até o final, que seria o vídeo número 1 de como se tornear um prato sem deixar marcas de prego ou parafuso, tá bom? Bom, vamos lá então. Então amigos, e aqui está o meu torno, 100% lado ferro velho. E essa aqui é uma garra que eu uso para se fazer torneados normais, mas retirando essa garra, ela é removível. Sobra uma garra de 45 milímetros de comprimento, que é praticamente um eixo. E aqui é colocado 4 parafusos, que vai formar uma garra gigante, que é para se tornear toras de madeira. Eu já tenho um vídeo mostrando como se torneia toras de madeira. Então amigos, eu vou colocar esse pedaço de madeira aqui, por conta dessa garra, e para que continue o trabalho de tornear o prato. Agora aqui, olha, ela é removível aqui também. Retirei do eixo, e vou colocar 4 parafusos, para que segure a madeira nela. Bom, assim que eu colocar os 4 parafusos, volto e mostro para vocês. Coloquei os 4 parafusos, agora vou colocar de volta, e aqui está o começo de tudo. Vou preparar a guia, então vou dar uma acertadinha nessa madeira, porque se eu colar uma madeira grande aqui, e aqui estiver só um milímetro torto, a outra vai ficar bastante torta. Então quanto maior adianta, mais torta fica. Bom, vamos lá então. Veja só, aqui foi acertado o diâmetro, e aqui foi feita uma ranhura. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, mas eu voltei aqui, porque a minha madeira é pequena, resolvi diminuir um pouco essa frente aqui. Então vou diminuir aqui para que eu possa dar um formato melhor, e tirar esse defeito da madeira, quando eu for tornear ela. Bom, vamos lá então. Lembrando que a proporção dessa madeira, vai de acordo com a madeira que está na frente. Eu fiz grande aqui, porque era um prato grande que eu tinha torneado antes. Mas, infelizmente, diminuiu a madeira. Bom, logo eu volto para mostrar para vocês. Então, já preparei tudo aqui para a próxima etapa. Eu fiz um círculo no diâmetro, que está aqui. Eu vou estar usando cola branca para madeiras. Olha, nem marca tem. É uma cola muito boa, normal. O único problema da cola branca, é que você tem que deixar secando, de um dia para o outro. Eu vou deixar preso aqui no otorno. Até aqui, meu notebook novo chega. Eu estou aqui gravando vídeo, e nem notebook eu tenho mais. Né? Mas, eu acredito que até amanhã, no mais tardar, já chega. Estou passando com o dedo, porque o pincel ficou esquecido. Fora da água. Na verdade, foi no outro vídeo. Nesse vídeo, o pincel até que está lá. Mas, eu usei o dedo aqui para passar a cola outra vez. Então, estou usando também, de novo. Né? Um jeito normal. Cola nas duas madeiras. Foi feito ranhura. E aqui também foi passada o lixo. Grossa. Tá? Então, é muito importante que, quando for colar a madeira, você faça uma ranhura. Isso ajuda muito. Agora, é só apertar aqui no torno. Aí, vejam só. Agora, é só esperar a cola secar. E a gente volta para fazer o torneamento da madeira. Olha. Tá bem apertado e deixar secando. Até amanhã. Aí, eu volto e mostro para vocês. Então, amigos. E aí está. A cola já secou. Já está presa na peça. Tá tudo em ordem. Agora, é só tornear. O recurso usado para tornear esse prato pequeno é o mesmo que se faz para o grande. Está respeitando as proporções. Vou usar um formão de goiva estreito, que é do Ramos Formões. Também vou usar esse outro, que é de pastilha. Também tem outra opção, que é o formãozinho aqui do Toninho, que é o mais simplinho. A gente vai, de acordo com a necessidade, a gente vai mudando de formão. Então, começa sempre torneando pelo topo, que é onde vai estar um pouco mais torto e é um pouco mais difícil. Lembrando, se for de âmbito grande, procure usar o formão estreito. Tá? Quanto mais estreito, melhor. Bom, vamos trabalhar mais um pouquinho. Eu procuro estar variando com os formões, mas para fazer demonstração para vocês. Agora, eu vou usar o formão do Ramos. Eu mudei de formão, por conta do formato da peça. Vou fazer, tipo, só uma bacinha. Olha. Olha. Porque vai ser mais bem aproveitado. Bom, agora vou tornar por dentro. Esse formão do Ramos é bravo. Agora, conferir a profundidade. Vamos afundar mais 5 milímetros aqui, já está bom. Já está em média 12 milímetros de espessura. Eu vou passar uma lixa agora de grão 50. Mas, como essa aqui é uma peça pequena e muitas pessoas me perguntam a respeito desse trabalho que eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer um enfeite que seria aquele risco queimado. Vejam como é simples se fazer esse risco de queimado. Olha. Eu vou usar esse formão, que ele faz um corte. Olha. Tendo esse sinalzinho feito com formão, isso aqui se faz esse cortinho quando é uma peça bastante grande. Daí o arame ia girar, então tendo o cortinho já vai encaixar o arame. O arame fino, tá? Vai de acordo com o risco que você queira fazer. E basta pressionar o arame aqui. A hora que sair a fumaça e fazer o risco, tá bom. Você já pode tirar o arame. Vai fumaça. Eu aprofundei bastante o corte porque o formão fez uma marquinha. Então eu vou tirar essa marquinha e ainda vai continuar a marca do arame. Agora é só retirar do torno. Então, amigos, aí está. Eu perdi o vídeo do prato grande, mas consegui mostrar para vocês como que foi torneado, como foi adaptado esse prato na peça do torno. E também, agora já deu risquinho também de enfeite. Esse pratinho aqui eu vou lixar melhor depois. Então, amigos, aí está. Se você não assistiu o vídeo número 2, lá no vídeo número 2 vocês vão ver como o Toninho tirou essa parte aqui de trás, tá bom. Então, esse aqui seria o vídeo número 1 e o vídeo número 2. Eu mostrei o prato grande no vídeo número 2 porque eu perdi o vídeo número 1. Mas, Toninho, passou o tempo, Toninho conseguiu fazer o vídeo número 1 para vocês, tá bom. E, ó, ganhou o risquinho aqui de enfeite. Bom, amigos, então assista o vídeo número 2 também até o final, tá bom. E aguarde novos vídeos. Vai ter bastante vídeo para vocês, tá bom. Então, amigos, final de tarde. Toninho, graças a Deus, conseguiu fazer mais esse vídeo para vocês, tá bom. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E peço que se inscrevam nesse canal. Adicione esse vídeo em seus favoritos. Para que outras pessoas possam estar conhecendo aqui a oficina do Toninho, o Arteirinho VIP. Que vai ficar trabalhando apenas com madeira. Artesanato. Artesanato e velho aposentado. E aguarde os próximos vídeos. Os vídeos aqui estão em fila para o Toninho fazer. Tem muitos vídeos para vocês, tá bom. E assistam o vídeo número 2 até o final. Daí vocês vão ver como que o Toninho tirou essa madeira de trás do prato e deixou lisinho. Sem nenhuma marca de prego ou de parafuso, tá bom. Bom, mais uma vez, se gostou, dê o like. Isso é importante para que eu possa postar novos vídeos. E o seu comentário, tá bom. Você também faz parte dessa oficina. E seu comentário é muito importante para eu postar novos vídeos. Bom, um abraço, seu amigo Toninho, o Arteirinho VIP. E até o próximo vídeo, que agora o notebook é novinho. E até o próximo vídeo.